Sábado, dia 12, 9 da manhã, temos um encontro. Estreia do Proz e Viola na sua ITV, canal 24 da NET. E olha quem a gente traz de presente pro C logo na estreia. A mulher que foi embora E que me deixou dar longe Pra mudar esse cenário Eu vou tocar no meu salário Eu vou gastar tudo Vem cá, dia 12, 9 da manhã, a estreia do seu programa. O programa da família sertaneja caipira. Proz e Viola, canal 24 da NET e TV. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri